Boa noite a todos e a todas, saudar todos os irmãos e irmãs aqui em Praça Pública, saudar aqui os nossos vereadores, vereadora Nequinha, nosso pastor Zé Maria, sua esposa, nosso vereador Azaíde, nosso vereador Geú, nosso pastor Rodolfo, nosso pastor Fernandes, nosso pastor David, nosso pregador Pedro Cordeiro, nosso amado pastor João de Deus, nosso pastor Candé, sua esposa, nosso vice-prefeito, vereador Azaíde, sua esposa, saudar a secretária de educação, secretaria de turismo, em especial a todos que estão aqui nesta noite de hoje compartilhando o momento, pastor João de Deus, que já esperávamos, né, o outro evento que esteve aqui foi em 2019, em Praça Pública, devido a pandemia, 2020, 2021, não pudemos realizar o evento, mas para a honra e a glória do Senhor, pastor, em 2022, dia 12, dia do Evangelho aqui em nosso município, nós estamos tendo a oportunidade de louvar a Deus em Praça Pública e agradecer, por termos superado esses dois anos de pandemia, muitos de nós perdemos entes queridos, mas estamos aqui a agradecer e a louvar a Deus que estamos aqui nesta noite de hoje. Quero agradecer aqui e registrar a presença do prefeito Porto Mangue, Faustino, a presença do meu amigo deputado estadual, Jorge Soares, que esteve aqui em 2019, Jorge, que está aqui novamente conosco, prestigiando os nossos irmãos Evangelho, e dizer que a nossa gestão é uma gestão que tem um carinho, que tem um respeito e, acima de tudo, pastor João de Deus, a gratidão, porque sei que cada irmão que aqui está, e os que aqui não puderam estar, bota o cruz do seu joelho no chão e ora e pede para que todos os gestores que sejam executivos e legislativos do nosso município possam governar esta cidade com dignidade. E aqui eu quero pedir, reforçar a cada um de vocês um pedido especial, que vamos continuar orando, pastor João de Deus, vamos continuar pedindo a Deus para que nossa cidade possa ter mais bênção e mais prosperidade. Então, só tenho aqui, estou emocionado de ver esta multidão aqui, meu pastor, nesta noite de hoje, compartilhando um momento tão importante nas nossas vidas, numa cidade tão jovem, que amanhã está completando 34 anos de emancipação política. Então, as palavras de hoje é só gratidão, gratidão, que Deus continue abençoando essa cidade, que Deus continue abençoando a nossa população, para que nós possamos ter cada vez prosperidade, bênçãos, vitórias e vitórias. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado a todos vocês.